O Ministro das Finanças, Fernando Anzam, vai assinar um acordo com o Banco de Desenvolvimento Asiático para beneficiar o apoio financeiro no valor de um milhão. O orçamento será utilizado para o financiamento do projeto ligado ao setor agrícola que está a ser implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A competência para a celebração do acordo foi decidida esta quarta-feira na reunião do Conselho de Ministros. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, afirmou que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que vai responsabilizar a implementação do projeto. O programa colabora com o Ministério da Agricultura e Pescas. O projeto, financiado pelo Banco de Desenvolvimento Asiático, concentra-se no projeto ligado à agricultura, com uma duração de seis meses. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTL.